Você não dormiu? Acabei de acordar Maquiada desse jeito? Maquiada? Eu? Você deve estar sonhando, não é? Já que você está lá em cima dormindo Você sente... Ficou natural Mas ali você não engana Você é até o número do batom que você está usando Que batom, menina? Ficou louca? Batom cor de boca, número 17 Eu não tenho culpa se a minha boca tem cor de batom Não é que esconder Estamos de batom, sim, às duas Às três Vocês não iam dormir? Ela ainda está dormindo, eu acabei de acordar Maquiada desse jeito? Eu resolvi dar uma volta depois de contar 1500 carneirinhos Ah, então era você, né? Eu ouvi tanto barulho essa noite que achei que tinha alguém fuzilando os carneiros Pois eu dormi como uma pedra Primeira vez que eu vejo uma pedra de paetê prateada dormindo E eu não sabia que perfume francês ajudava a passar insônia Perfume francês, uma lavandazinha de supermercado E esse seu solto, Sete? Era pra cansar e ver se o sono voltava Vocês devem estar exaustas, né? Por que vocês não vão dormir? Eu acordo vocês amanhã Não, a gente faz companhia Imagina se a gente ia te deixar sozinha Ah, então também vou dormir pra não dar trabalho pra vocês Porque eu vou dormir pra vocês Um lindo